E para que a gente consiga absorver ao máximo os recursos principais do nosso software Mastercam que vão ser aplicados aqui neste nosso curso de frezamento voltado para as usinagens de centros de usinagem, a gente agora vai precisar aprender e precisar saber como e onde se localizam os principais atalhos do nosso gerenciador de operações. Nós vamos ver a utilização de três funções específicas que estão presentes aqui no nosso gerenciador de operações. E são três funções fundamentais para que o sucesso da nossa programação seja concluído sem nenhum erro. E um desses ícones que a gente tem é o ícone de Backplot, que é o ícone de simulação 2D. Este atalho que a gente tem aqui no gerenciador de operações, clicando nele, a gente vai fazer uma simulação 2D de todas as operações que a gente criou, mas que estiverem selecionadas, estiverem com esse tiquezinho verde. Clicando nesta opção, a gente vai ter acesso à ferramenta de simulação 2D, tanto os seus recursos de player, como por exemplo, o play, stop, passo a passo, como também algumas ferramentas de visualização, onde a gente, clicando nessas opções, a gente pode habilitar ou desabilitar as opções de visualização deste nosso recurso de simulação 2D. Daí, então, eu consigo vir aqui, dar play e conseguir visualizar toda a usinagem, todo o percurso que a minha ferramenta vai andar durante a usinagem criada. Dá para a gente perceber que este mesmo ícone que aparece aqui no meu gerenciador de operações, eu tenho também ao final de cada uma das operações que forem criadas. Ou seja, eu consigo executar esta simulação 2D, tanto ela aqui pelo meu gerenciador de operações, como também aqui diretamente embaixo de cada uma das operações que forem criadas ao decorrer da minha usinagem. E o outro ícone, além deste de simulação 2D que a gente tem aqui no gerenciador de operações, é também um ícone que é bastante utilizado, uma função que é muito utilizada, que é a nossa simulação 3D. Este, por sua vez, está exclusivamente aqui no gerenciador de operações. A gente não tem nenhum outro lugar para ter acesso a esta opção. E clicando aqui neste cubo, que é o nosso ícone que representa a simulação 3D, o nosso software Mastercam irá carregar dentro do seu sistema um exclusivo programa que está totalmente integrado, mas ele está separado visualmente da parte principal do nosso software Mastercam. Ou seja, ele vai carregar para a gente um software que é o que a gente chama de simulador exclusivo 3D. É um software que é particularmente separado para que a gente consiga fazer modificações e alterações de visualização sem que este programa, sem que esta visualização, afete diretamente a nossa programação direta no Mastercam. Ou seja, aqui com esta nova janela que abriu, a gente tem uma simulação 3D de tudo o que foi programado, mas que particularmente está separado, por visualização, está separado da janela principal do nosso software. Toda esta visualização que a gente tem, simultaneamente a gente consegue fazer qualquer edição sem que afete diretamente esta simulação 3D, que a gente consegue ter acesso aqui pelo nosso gerenciador de operações. E um terceiro ícone que é bastante aplicado, que ele faz a representação de uma função muito específica dos softwares de CAM, é este ícone aqui, G1, que é nele que a gente vai conseguir fazer a criação do nosso pós-processador e, consequentemente, a criação do nosso programa CNC. A gente consegue fazer a caracterização das propriedades deste nosso pós-processador e, ao confirmar todos os recursos específicos desta criação, especificando onde vai salvar, especificando qual o pós-processador que nós iremos utilizar, o nosso software Mastercam vai abrir para a gente uma janela particular do chamado software CodeExpert, ou seja, é o nosso código experiente. Vai ser aqui que a gente vai ter acesso ao código CNC programado, ao código CNC gerado para aquela devida operação que foi criada. Vai ser aqui que a gente vai ter acesso aos códigos G, que serão os códigos que serão aplicados nas máquinas CNC, que, no nosso caso, são os centros de usinagem CNC, responsáveis por executar e responsáveis por fabricar a peça que está sendo programada aqui no software Mastercam. É um outro software particular específico do Mastercam, com funções específicas voltadas para esta parte de edição e criação de programas CNC. E estes são os três ícones de maior aplicabilidade para determinadas operações de frezamento aqui dentro do Mastercam. que são os ícones que representam a nossa simulação 2D, a nossa simulação 3D, e, por fim, o ícone que vai dar acesso para a gente ao código CNC gerado para aquelas determinadas operações de usinagem que foram criadas dentro do ambiente de programação do nosso software Mastercam.